Em entrevista coletiva na manhã desta quarta-feira, o prefeito de Piuí, Paulo César Vaz, e a secretária de Educação, Vanilda Soares, informaram que Piuí irá pagar o piso de forma integral aos profissionais do setor. Nós demos um reajuste para todos os servidores da administração pública de 10,25% no início do ano e para atender o piso, essas classes de servidores municipais irão estar recebendo um percentual a mais de 20,25% e aí vamos estar atendendo o piso salarial de uma forma na sua integralidade. Lembrando, o projeto de lei será apresentado aos colegas vereadores, tem toda uma tramitação a ser seguida no trâmite legal da Câmara Municipal de Vereadores de Piuí e após a aprovação volta para a sanção do prefeito municipal. Sancionado é repassado aos órgãos da Prefeitura para que seja embutido na folha de pagamento dos servidores. Provavelmente, após a análise da Câmara sendo aprovado, nós iremos estar iniciando o cumprimento desse piso a partir de maio, porque nós já estamos indo no meio do mês de abril e a folha de pagamento começa a ser processada, há uma série de tramitação legal, Então, em maio, nós iremos estar provavelmente cumprindo o piso, lembrando que os profissionais podem ficar seguros que será pago também o retroativo. Bem, o reajuste do piso foi determinado pelo presidente Jair Bolsonaro lá em dezembro do ano passado. Por isso, o prefeito explicou os motivos da adoção somente agora em abril, mas garantiu que o pagamento será retroativo. No começo desse mês, houve esclarecimento por parte do STF, Supremo Tribunal Federal, dirimindo qualquer dúvida que existiam sobre essa portaria e dando uma autorização para que os prefeitos possam estar cumprindo o piso salarial com toda a segurança jurídica necessária para que isso seja feito. Então, nós estamos aqui esclarecendo à nossa população que nós estamos fazendo um esforço em estar cumprindo esse piso salarial para os professores, profissionais de educação física, para os nossos vice-diretores, diretores também serão contemplados e os supervisores escolares também. Bem, e uma das principais dúvidas em relação ao pagamento do piso é a lei de responsabilidade fiscal, já que o município tem um teto de gastos e com o reajuste as despesas irão subir. Questionado se haverá, então, um aumento de impostos, o prefeito de Piuí disse que a princípio não, porém, não descartou um corte no quadro de funcionários no futuro. Não está passando pela minha cabeça, no momento, o aumento do imposto. A população de Piuí, por exemplo, o imposto que ele vem direto para a prefeitura, o imposto que não é compartilhado, o IPTU. O IPTU, esse ano, nós reajustamos o valor da inflação. Ainda estamos concedendo à população de Piuí, quem vai pagar esse IPTU à vista, 5% de desconto. Então, quem pagar à vista, ele não vai estar tendo nenhum reajuste inflacionário que é de 10%, de acordo com o IPTU, a 10,25%. Então, no primeiro momento, nós iremos estar atendendo porque nós estamos com a disponibilidade orçamentária do município, mas sem, neste primeiro momento, pensar em aumento de imposto para estar cobrindo essa despesa adicional. O que nós temos que ficar muito atentos, no caso, eu como prefeito, quero esclarecer e ser muito transparente com a nossa população é sobre o nosso limite da lei de responsabilidade fiscal. Eu não serei penalizado por um tribunal de contas ou por órgãos de controle das contas públicas por estar descumprindo esse índice. E esse índice é o que você está falando, é o que arrecada e é o que se gasta com o pessoal. Nós temos um limite a ser gasto. Pela essas contas que nós fizemos, que será encaminhada para a Câmara de Vereadores, nós já estamos, com isso, chegando no teto desse limite. Caso aconteça de algum imposto que seja arrecadado pela Prefeitura, tiver uma previsão, nós temos uma previsão de chegado do imposto, vamos pôr de 10 milhões. Se chegar a 9, esse índice vai subir. O que nós vamos ter que fazer? Fazer um reajuste no nosso quadro de servidores. Então, não está descartado, não quer dizer que vai acontecer, de, às vezes, fazer um reordenamento e corte de funcionários da Prefeitura de Piuí. E aí